Salve Tropa, tudo bom com vocês? Eu sou o Júlio, seja bem-vindos a mais um vídeo E Tropa, o vídeo tá sendo gravado às 7h59, hoje é sexta-feira, dia 13 de março, beleza? Tropa, chegou aquele evento, aquele web-evento aí, mano, com aquela skin top aí do Ragnarok E o nome do evento é Melhor de 8, beleza? Antes de me mostrar pra vocês como funciona, cara, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Chegou aqui evento de desconto no Fury Fire, então vamos lá dar uma olhada Mas Tropa, antes de qualquer coisa, mano, deixa seu like, mano, compartilha o vídeo, beleza? Caso você não compartilha, pelo menos deixa o like aí, mano, pra tá fortalecendo aqui no canal, beleza? Porque é um pouco complicado, mano, trazer esses vídeos aí Não, não é complicado, né? O complicado é acordar-se na hora certa que sai o evento, né? Isso é complicado, beleza? Mas obrigado a todos aí, Tropa Então, vamos vir aqui em loja, mano Cadê, mano, desconto? Tem um desconto aqui, ó Super oferta, tá? Até 60% de desconto, beleza? E tem ali dois pacotes, tem a skin do Ragnarok e tem alguns emotes, tá, mano? Então, vocês dão um clique aqui, mano, pra vocês darem uma olhada, beleza? Tudo isso aqui que tá aqui, mano, tá com desconto, mano Top demais Mas o mais importante aqui, mano, é o Ragnarok, beleza? O Ragnarok tá com... deixa eu ver Ele tá com 25% de desconto, mano 25% de desconto, dá pra... já dá pra você comprar ele aí, né? Pra quem quer o Ragnarok aí, né? E bora lá, Tropa, eu não vou pegar mestre nessa temporada não, mano Eu acho que tô muito desanimado, ok? Tô muito desanimado pra pegar mestre, mano Mas bora lá, Tropa Vou mostrar pra vocês como funciona aqui, mano É... esse web-evento O nome do web-evento é Melhor D8, beleza? Então, vamos lá Como eu falei, Tropa, deixa o like, mano Pra tá fortalecendo, beleza? Só pra tá ajudando aí mesmo, mano Deixa eu carregar aí, mano, rapidão Pra gente tá vendo aí Caraca, formiga meio picando aqui, doido Tô gravando vídeo pro lado de fora, tá, Tropa? New York, né? Quê? Ih, deu ruim aqui, Tropa Tropa, eu tô com esse erro aqui, mano O site deve tá... eles deve tá fazendo alguma coisa no site O site tá dando erro de conexão, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona, beleza? Nas imagens aqui, tá? É o seguinte Você vai abrir o seu evento O evento, esse daqui é Melhor D8 Ele vai tá assim, desse jeito, tá? O que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que escolher dois itens pra ser eliminado Vocês podem ver que tem aqui, ó Quatro, oito, nove, dez Tem dez itens, tá? O nome é Melhor D8, ok? Então, digamos que você vai tirar... Esse daqui, ó Eu vou tirar esse item aqui E esse item aqui Aí você vai apertar aqui, Confirmar Apertando Confirmar, mano Vocês vão pra essa parte aqui Nessa parte aqui... Não, essa parte aqui é quando você escolhe, né? Quando você escolhe No caso aqui, ó O cara escolheu esses dois aqui Aí ele apertou Confirmar Confirmando, mano Aí vai começar a dar os giros, tá? Lembrando, mano É muito difícil, tá? E o total que você gasta aqui, mano Tipo, você girou tudo Falta o último giro O último giro é 799 diamantes Ok? Então, tropa Simplesmente É só você... É só você escolher Escolher aqui, né? Apertar Confirmar E começar a girar Beleza? O primeiro giro é 9 E o segundo giro é 29 O terceiro giro é 29 E assim em diante Beleza? E vai aumentando, tá, tropa? Depois do 100, mano Eu acho que o quinto giro é 300 e pouco E aí vai aumentando bastante Beleza? Tem poucas pessoas Vão conseguir pegar aí No terceiro, quatro giro A skin principal Que é essa daqui, beleza? Bom, tropa Mas simplesmente é isso Ok? Nesse momento, mano No horário que eu tô gravando O site tá fora do ar Beleza? Mas é isso, tropa Obrigado a todos que assistiram o vídeo Falou E fui, amiguinhos Até o próximo vídeo Tchau